J'éleve o som de nessa Alegria do Senhor É a nossa força Vou buscar Pelas madrugadas A face do rei Jesus Vou diante do trono do Pai Pelo sangue de Jesus Na força do Espírito de Deus Vou me prostrar e adorar Eu vou me humilhar E me entregar de coração inteiro Tenho fome de ti Oh Pai Preciso de Tua graça Sara minha alma Cura minha alma Estou correndo em sua direção Quero ver Derrama a luz Meu coração é teu Eu amo a tua palavra Eu amo teu nome Eu amo a tua palavra 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 Eu amo a tua palavra